Com 15 anos de fundação, a Escola Agrícola de Querência, depois de ter passado por dificuldades, firmado uma parceria entre a Prefeitura e o Estado, continua a realizar o seu principal e importante trabalho, que é formar cidadãos. Mas nem tudo é maravilha na escola. Conversando com a diretora, a senhora Lucir Leia, fomos informados da real situação da instituição, que apesar de ser melhor que em alguns outros anos, ainda enfrenta problemas graves. A Prefeitura Municipal faz a sua parte, cede o prédio com a área rural, que depois de uma doação para a construção de uma outra escola estadual, passou a ser cerca de 3 hectares. Contribui com parte da alimentação para os alunos, que cultivam a outra parte e ainda disponibiliza grande parte dos servidores da escola. Nesta parceria, o Estado entra com os professores e dois servidores da área de limpeza, ou seja, uma pequena contribuição do Estado. Ao imaginar que a instituição atende alunos de toda a região, sendo um total de 187 destes, 80 são internos, ou seja, moram na escola, justamente por serem de outras localidades. Mas, ainda assim, alunos de fora de querência, tendo para morar casas de parentes ou amigos no município, também são atendidos. Então, a somatória dá conta que mais de 50% dos alunos não são da cidade de querência. A contribuição do Estado deveria ser bem maior. Até mesmo porque, segundo a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, do ano de 96, o ensino médio é de responsabilidade do Estado. Bom, apesar disso, essa é a parte boa da história. Agora vamos falar dos problemas. Por se tratar de uma escola agrícola, é justamente na manutenção dos projetos em laboratórios é que eles estão. A coordenadora, Fernanda Grexizin, relata que, no campo, os projetos como plantio de cereais e hortaliças, manejo e criações de animais estão correndo um sério risco de comprometer o aprendizado dos alunos. Mesmo eles contribuindo com uma ajuda mensal de 50 reais cada, isso é insuficiente. Rodrigo, a gente está com uma dificuldade em relação a implementos, né? Para a gente produzir, para a gente poder manter a escola aqui. Porque a área técnica, ela vem através de recursos dos próprios alunos que pagam uma contribuição de 50 reais. Essa contribuição é encaminhada para a gente comprar sementes, algum tipo de adubo que é necessário, né? E a gente está com uma dificuldade, assim, para a gente poder plantar, por exemplo, milho, até para sustentar, alimentar os bichos, né? Então, milho, milheto, tipos de ração. Então, a gente gasta um absurdo de ração por mês. E sendo que a carne será invertida realmente para os alunos. Então, assim, a gente... Tudo que é consumido na escola é revertido para os alunos. Desde agora que elas estão colhendo, vai para a cozinha, já vai para o almoço, né? Então, eles consomem. Em caso que a gente vê que há uma grande quantidade, a gente vende esses produtos, né? Até para conseguir renda para a escola. Bom, e essas dificuldades, elas podem ser refletidas aí na questão do ensino para esses alunos? Com certeza, com certeza. Porque se nós tivéssemos uma estrutura mais adequada, né? Logicamente, nós teríamos um estudo, né? Algo melhor. Porque, às vezes, o professor, às vezes, ele fica meio... Desfocado de acordo com a realidade. Então, a gente tenta trabalhar de acordo com a realidade que nós temos. Claro, se a gente tivesse uma estrutura mais avançada, com mais tecnologia, com mais subsídio, né? A gente conseguiria desenvolver esses alunos, ter mais capacidade para desenvolver algo melhor. Na tentativa de sanar essas necessidades, a escola está em busca de parcerias na iniciativa privada. A gente já está tomando algumas soluções. Então, assim, alguns projetos já foram encaminhados, né? Então, graças a Deus, hoje nós tivemos uma parceria muito boa com o pessoal da Fazenda Arroncador, o qual nos deu um laboratório de informática, justamente com a Eduarda. Livros técnicos. A gente está fazendo agora a parceria com a SLC, que é a Primavera Máquinas. Então, a gente queria deixar em aberto. Quem gostaria de fazer uma parceria com nós? Nós estamos abertos a isso, né? Então, eu encaminho projetos, vejo mais ou menos o que a empresa quer nos fornecer, o que nós precisamos, tentamos conversar e encaminhar um projetinho para eles. E, através desse projeto, nós aguardamos os recursos. A coordenação da escola está preocupada com essa situação, pois sabe da importância desses projetos para os alunos. Mesmo com essas dificuldades, a Escola Agrícola de Querência tem colhido bons frutos, tem formado excelentes profissionais para o mercado de trabalho. Empresas vêm procurar aqui na sede da escola por alunos para integrarem o seu quadro de funcionários. Eu acho muito importante. Eu relevo isso como uma lição de vida para mim, diariamente. Devido à força de vontade deles, à experiência que é adquirida. Desde umas empresas que bastam na nossa porta, vêm até a escola e ligam direto. É diariamente essa obrigação de alunos da escola agrícola para poder trabalhar na empresa, para poder estagiar na fazenda. Então, eu acho que a gente tem o nosso diferencial. E isso se torna os alunos um bom cidadão, porque eles não estão aqui somente para aprender, eles aprendem a conviver. Eu falo, se você não saber conviver, você não é ninguém lá fora. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é aprender a conviver, aprender a tolerar o colega, aprender a respeitar o colega que está ao lado. E aqui eles aprendem a isso. Desde a parte de plantar, colher. Eu sempre falo para eles que o alface é uma vida. Então, eles têm que regar diariamente para poder desenvolver. Se eles não fazerem isso, eles não vão conseguir adquirir uma experiência até de vida. Não somente para manter uma cultura, mas sim para manter como uma personalidade, como algo dele. Então, a gente tenta trabalhar muito isso com eles. Então, desde cuidar de um porco, de cuidar de uma galinha, de fazer um parto de um carneiro, tudo, 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 tudo. E é trabalhado muito relacionado a isso, ao interpessoal deles. O que eles têm que levar a isso, como lição de vida, para eles. E graças a Deus, Rodrigo, a gente está tendo um bom retorno. Eu tive uma gratificação de receber uma empresa, que não é daqui, é de fora, é de Minas Gerais. Eles mexem com produtos biológicos. E ele falou, eu vim aqui à procura de alunos para trabalhar com nós, na empresa. Aí me bateu a curiosidade. Falei, por que nós, né? Sempre a gente. A gente sabe que a gente tem suporte para levar o técnico agrícola. A gente está formando técnicos agrícolas. Só que ele falou o seguinte. Nós queremos alunos que tenham lição de vida. Onde a gente procura alguém que obedeça regras. E a escola agrícola tem regras, ela tem normas. Qualquer um que vem fazer a matrícula vai receber um folheto falando o que ele deve e o que não deve fazer. E aí se descobrir a regra, a gente vai ter que tomar alguma providência. Então aprende a isso. Então é uma forma diferente. E graças a Deus a gente está passando isso adiante. E as empresas estão percebendo isso. Até uma tentativa de federalizar a escola agrícola já aconteceu. Mas devido ao pequeno número populacional de querência, que é a cidade-base e serve como referência para cálculo de demanda, isso não foi possível. E essa matéria serve para sensibilizar quem pode ajudar essa importante instituição. Tantos outros projetos de iniciativa comunitária já deram certo por aqui. Por que não um como este? Temos que definir melhor as nossas prioridades. Vai a dica. Tantos outros projetos de iniciativa comunitária já deram certo por aqui. Tantos outros projetos de iniciativa comunitária já deram certo por aqui.